Rebola que eu passo mal Me envolve com seu gesto luau Que eu faço tudo acontecer Só eu e você Tão brilhante como um sonho Você chegou devagar Invadindo os meus planos Sabe onde quer chegar Com seu jeito de menina Louca pra me dominar Gosta de ficar por cima Faz assim que eu vou gostar Então tira esse vestido Que hoje eu vou te enlouquecer Então vem Rebola que eu passo mal Me envolve com seu gesto luau Que eu faço tudo acontecer Só eu e você Rebola que eu passo mal Me envolve com seu gesto luau Que eu faço tudo acontecer Só eu e você Fala aí Danilão É o gestual manhoso Como é bom te ver dormindo Num domingo de manhã Abre lado esse sorriso Você sabe eu sou seu fã E o sol já vem surgindo Olha eu aqui de pé Pode ficar aí na cama Eu te sirvo o café Minha camisa de pijama Eu vou te fazer mulher Rebola que eu passo mal Rebola que eu passo mal Me envolve com seu gesto luau Que eu faço tudo acontecer Só eu e você Rebola que eu passo mal Me envolve com seu gesto luau Que eu faço tudo acontecer Só eu e você Rebola que eu faço mal Rebola que eu passo mal Me envolve com seu gesto luau Que eu faço tudo acontecer Só eu e você Rebola que eu passo mal Me envolve com seu gesto luau Me envolve com seu gesto luau Eu faço tudo acontecer Só eu e você Ah, 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 ah Ah, 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 ah Yeah Ah, 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 ah Só eu e você Embora que eu passo mal E eu não tenho nada a esconder, agora é pra valer Haja o que houver, eu não tô nem aí Não tô nem aqui pro que dizem eu quero é ser feliz E viver pra ti Pode me abraçar sem medo Pode encostar tua mão na minha Meu amor, deixa o tempo se arrastar sem fim Meu amor, não há mal nenhum, gostar assim Oh meu bem, acredite no final Feliz, meu amor, meu amor I got a condo in Manhattan, baby girl, what's happening? You and your eyes invited, so gonna keep you clapping Pop it for a play, pop it, pop it for me Turn around and drop it for a play, drop it, drop it for me I rent a beautiful house in Miami, wake up in old times Lips are tough, fun, turn up, put it all sharp, snap You got it if you want, got it, got it if you want, see it You got it if you want, see my water if you want And I will jump in and get it like, girl, let's put some muscles in And if anyone, you deserve it, baby, you deserve it all And I'm gonna give it to you Gold, darling, shine, it's so bright Strawberry, champagne, all nice Lucky for you, that's what I like, that's what I like Lucky for you, that's what I like, that's what I like Six, mother, fire and light Six, six and diamond, all white Lucky for you, that's what I like, that's what I like Lucky for you, that's what I like I said you want a good time For here I am, baby, here I am, baby Talk to me, talk to me, tell me, tell me, tell me If you're mine, give me water Girl, come on, get it Oh, is this good for you? Tell me, baby, tell me, tell me, baby What together they do? Gold, shiny, shiny, so bright Strawberry, champagne, all nice Lucky for you, that's what I like, that's what I like Lucky for you, that's what I like, that's what I like Sex by the fire and light, seal cheeks and diamond forward Lucky for you, that's what I like, that's what I like Lucky for you, that's what I like E aí meu pig, fuma tá em casa hein É nóis gado velho, tô chegando Vem pra resenha, meu bem, pode vir tudo bem Que hoje eu vou te mostrar a vida Vem pra resenha, meu bem, pode vir tudo bem Que hoje eu vou te mostrar a vida A casa tá ficando boa, tá começando a esquentar Cê vai ficar aí à toa, casa largada no sofá Eu já peguei meu violão, Jorge bem a te embanhar E nessa festa vale tudo, só não vale a cerveja esquentar Vem pra resenha, meu bem, pode vir tudo bem Que hoje eu vou te mostrar a vida Vem pra resenha, meu bem, pode vir tudo bem Que hoje eu vou te mostrar a vida Vai lá, vem ela, em plena primavera Nesse país tropical Salve, Jorge! Eu tenho um bom senso, acho que esse é o momento Eu vou te levar pro céu Vem pra resenha, meu bem, pode vir tudo bem Que hoje eu vou te mostrar a vida Vem pra resenha, meu bem, pode vir tudo bem Que hoje eu vou te mostrar a vida Tem tanta coisa que eu tenho pensado e agora preciso falar É que a tua boca me convida e isso complica, não vou aguentar O sol tá do meu lado e bem alinhado pra completar nosso calor É pinga de um lado, pinga do outro Bora, parte, demorou! Vem pra resenha, meu bem, pode vir tudo bem Que hoje eu vou te mostrar a vida Vem pra resenha, meu bem, pode vir tudo bem Que hoje eu vou te mostrar a vida Vem pra resenha meu bem, pode vir tudo bem Que hoje eu vou te mostrar a vida Vem pra resenha meu bem, pode vir tudo bem Que hoje eu vou te mostrar a vida Vem pra resenha meu bem, pode vir tudo bem Que hoje eu vou te mostrar a vida Vem pra resenha, meu bem, pode vir tudo bem Hoje eu vou te mostrar a vida Coloquei uma carta numa velha garrafa Mais uma carta de solidão Coloquei uma carta, um pedido da alma Salve meu coração Essas areias que me sujam os pés Esse é meu chão, mais uma vez Há muitas luas nessa ilha tão só, tão só Será que ao menos um navio eu vou ver E alguma civilização E a cada dia sobe mais a maré Alguém aí Me devolva o amor que você tirou de mim no fim Yeah, yeah, yeah Alguém aí Tô queimando no sol a esperança de te ter aqui Vem aqui Coloquei uma carta numa velha garrafa Mais uma carta de solidão Coloquei uma carta, um pedido da alma Salve meu coração E aí, será que você volta? Tudo em minha volta É triste E aí, o amor pode acontecer De novo pra você Palpite E aí, será que você volta? Tudo em minha volta É triste E aí, o amor pode acontecer De novo pra você Palpite Bem mais que o tempo que nós perdemos Ficou pra trás também o que nos juntou Ainda lembro o que eu estava lendo Só pra saber o que você achou Dos versos seus Tão meus que peço Nos versos meus Tão seus Que esperem que os aceitem Em paz Eu digo que eu sou O antigo do que vai Adiante Sem mais Eu fico onde estou Prefiro continuar Distante Em paz Eu digo que eu sou O antigo do que vai Adiante Sem mais Eu fico onde estou Prefiro continuar Distante Coloquei uma carta Numa velha garrafa E aí Será que você volta? Espero sua resposta Então tá Beleza, facete Vamos, vamos, vamos Como diria o Raça Negra Cheio de mania Eu acordei E tive que arrumar minha cama Senão o dia não começa Secuei meu café E abri a geladeira Porque eu sou cheio de mania Cheio de mania Desvirei a chinela Porque isso dá azar Separei toda a louça Depois de lavar Sempre abro a mesma aba Do computador Evito um remédio Mesmo se tiver com dor Vindo olhando nos olhos Só pra não ficar na seca Porque eu sou cheio de mania Cheio de mania Cheio de mania Mania todo mundo tem Levanta a mão aí quem tem Mania todo mundo tem Levanta a mão aí quem tem Mania todo mundo tem Levanta a mão aí quem tem Mania todo mundo tem Eu sou cheio de mania, eu não sei vocês, mas eu sou Tem mania que me deixa encucado De pentear o cabelo sempre pra o mesmo lado Qual o lado da tua cama? Eu tô ligado que o lado da tomada é o mais bacana Essa mania de ficar com a mão pro céu Será que é oração? Mas nesse caso não É pra quem tá curtindo a festa Quem tá curtindo a festa Quem tá curtindo a festa Mania todo mundo tem Levanta a mão aí quem tem Mania todo mundo tem Levanta a mão aí quem tem Mania todo mundo tem Mania todo mundo tem Levanta a mão aí quem tem Beleza, Fonseca, beleza Valeu, Androna Vamos juntos Eu te meto a mão aí quem tem Apenas sai o sol e tu te vas corriendo Sei que pensarás que esto me está molendo Eu não estou pensando em Eu não estou pensando no que estás fazendo Se somos ángelos Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz Feliz de los quatro Te agradamos em quarto E eu te aceito o trato E eu te aceito o trato E o fazemos outro rato E o fazemos outro rato E o fazemos outro rato E sempre que se vai regressa a mim No importa o que dirá Nos gusta assim E sempre que se vai regressa a mim No importa o que dirán Somos tal para cual Represent, represent Cuba Oricho é Santo Grande Navarra Represent, represent Cuba Hey, mi música Represent, represent Cuba Oricho é Santo Grande Navarra Represent, represent Cuba Hey, mi música Ven que te quiero cantar de corazón así La historia de mis raíces Rumba, sol y guagua en color mezclado Pa' que no bailes tú Mira, hay que no bailes en Havana Represent, represent Cuba Oricho é Santo Grande Navarra Represent, represent Cuba Hey, mi música Represent, represent Cuba Oricho é Santo Grande Navarra Represent, represent Cuba Hey, mi música ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me dará la primavera ¿Quién me dará de primempro? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me dará de primempro? ¿Quién me dará de primempro? ¿Quién me dará de primempro? Que me vai curar de coração para o frio Oh! 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 Who's this? Gasolina! Zumba-le-ma-bo pa que mi gata prenda los motores Que se prepare, quero que vienes pa que le den Me gusta la gasolina Como le encanta la gasolina A ella le gusta la gasolina Como le encanta la gasolina Gasolina! Na raa! E aí, será que tem feijuca hoje? Pode pá que ele vem hein pai Monstro sagrado Tá tudo pronto aqui em casa Já tem churrasco na brasa E vai ser hoje que eu vou ganhar você Já tem cerveja gelada Chamei a rapaziada E fiz de tudo só pra conquistar você Clima fica bom, pego meu violão Tu senta do meu lado com um copo de chevetão Te canto uma canção sem explicação Você me rouba um beijo e conquista o vilão Eu não sabia aquele dia o que ia acontecer Na resenha com os amigos resolvi chamar você Tá me olhando com essa cara faz isso comigo não Vem passar uma noite inteira dentro do meu coração Eu não sabia aquele dia o que ia acontecer Na resenha com os amigos resolvi chamar você Tá me olhando com essa cara faz isso comigo não Vem passar uma noite inteira dentro do meu coração Dentro do meu coração Alô meu parceiro Pejuca Tá tudo pronto aqui em casa Já tem churrasco na brasa E vai ser hoje que eu vou ganhar você Já tem cerveja gelada Chamei a rapaziada E fiz de tudo só pra conquistar você Clima fica bom, pego meu violão Tu senta do meu lado com um copo de chevetão Te canto uma canção sem explicação Você me rouba um beijo e conquista o vilão Eu não sabia aquele dia o que ia acontecer Na resenha com os amigos resolvi chamar você Tá me olhando com essa cara faz isso comigo não Vem passar uma noite inteira dentro do meu coração Eu não sabia aquele dia o que ia acontecer Na resenha com os amigos resolvi chamar você Tá me olhando com essa cara faz isso comigo não Vem passar uma noite inteira dentro do meu coração Eu não sabia que no dia eu o que ia acontecer na resenha com os amigos resolvi chamar você Tá melhorando com essa cara faz isso comigo não, vem passar uma noite inteira dentro do meu coração Eu não sabia aquele dia o que ia acontecer na resenha com os amigos resolvi chamar você Tá melhorando com essa cara faz isso comigo não, vem passar uma noite inteira dentro do meu coração Pega, comeca! Vem com meu coração Vem com meu coração Isso é feijuca Eu me cuidar Eu já quero te amar 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 Bem, eu projois E você está erhando Você conhece nim % em fake A sister エ installed &ension R$%a é Now what it's gonna be Just an attitude as firm as I can see Trying to get you up on this club You feel me spitting a couple dubs Drowning but then it starts in the back Make it rain like that Cause I'm far from this club And you know my pedigree Ex-Tilio, sumo-fetamines Girl, I Spending money like it don't mean nothing I besides gotta feel for you I see you winding and grinding Up on that wall I know you see me looking at you Well, you already know I wanna love you You already know I got what you need So tell me what you need So tell me what you need I got what you need Tell me what you need I got now Ladies, come on, come on Ladies, ladies, ladies Let's get it started Let's get started Let's get started